Atenção, opa, atenção, vamos começar? Bom, novamente, bom dia a todos. Eu sou Alfredo Nastal, editor da Científica América Brasil, um dos organizadores desse evento, juntamente com o professor Alexander Turra, da Cátedra Unesco pela Sustentabilidade do Oceano, que é vinculada aos Institutos Oceanográfico e de Estudos Avançados da USP. Queria agradecer a presença de todos, agradecer particularmente os nossos patrocinadores, a Repsol, o Sebrae e a Sinopec, e dar início a esse segundo encontro da manhã de hoje, que é sobre vela de altura, sobre cruzeiros, sobre travessias de longa distância. Para isso, eu queria chamar os nossos participantes. Um minuto, um minuto. Inicialmente, o Silvio Ramos, por favor, Silvio. O Silvio foi um executivo internacional que acreditou que, sem nenhuma habilidade prévia em velejar, poderia velejar ao redor do mundo, continuando seu trabalho como diretor-geral de uma multinacional. depois de 32 mil milhas, 5 anos, 214 fundeadores, 207 dias no mar, navegando a uma média de 6,3 nós, ele completou sua circunnavegação, iniciada em julho de 2008 e finalizada em março de 2013. Em 2012, idealizou o projeto BR Rally, a inclusão da costa brasileira na rota dos círculos navegadores. Em 2021 e 2022, ajudou a planejar executar o primeiro BR Rally Amazon, navegando oito meses e 8.200 milhas para participar. Ele vai nos falar a respeito disso. Queria convidar também o Edson Pinto, conhecido mais como Crespo. O Edson, ele é surfista e velejador. Figura entre os dez primeiros velejadores brasileiros a realizar uma circunnavegação, construiu o barco que deu início à viagem, participou da viagem inaugural do Paraty 2, o célebre barco do Amir Klink, e realizou a bordo do veleiro Iorana a sua viagem do Brasil à Terra do Fogo. E, para complementar, queria convidar também o Flávio Jardim, por favor, Flávio. O Flávio foi o capitão brasileiro mais jovem a completar uma circunnavegação no Catamarã e Tusca. Também está no Guinness Book, livro dos recordes, com a mais longa travessia de windsurf do mundo. 8.150 quilômetros sem apoio de carro nem barco. Do Chuí ao Oiapoque. Obrigado pela presença dos três. Bom, a ideia aqui é conversarmos um pouco sobre essas navegações de longa distância, sobre essas circunnavegações. Nós temos aqui no Brasil um seleto grupo de brasileiros que já fizeram isso. O Silvio se preocupa em sistematizar isso, em listar, registrar todos os nossos circunnavegações. Então, fiz questão de registrar lá. Exatamente. Existe um registro agora. Bom, podemos começar por você, Silvio. Deixe-me passar isso aqui. Ah, você não tem? Não, não tem. Apresentações? Não, não tem fotos. Não, não, está ótimo. Tudo bem. Bom, vamos começar pelo Silvio, por favor. O que você queria? Uma apresentação minha? É? Eu me apresento? Não, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência de velejador, sobre a sua circunnavegação. É, eu acho que a coisa mais importante para falar para esse grupo é o seguinte. Eu sou meio diferente com relação à vela. Por quê? Porque eu não era um velejador. Eu não era nenhum velejador. Eu não conhecia um motor a diesel. Eu não conhecia um veleiro, vela, vento, previsão de tempo, mar, corrente, rota de navio, de baleia, essas coisas. Eu não conhecia nada disso. E o meu projeto de vela, meu primeiro projeto de vela, foi a construção, identificação, construção, mudança, testes de um veleiro para fazer a volta ao mundo. Então, eu estou meio de ponta cabeça. Todo mundo faz uma volta ao mundo e depois que teve algum treino em vela. O meu projeto foi o contrário. Eu nunca tive um sonho. Se você tivesse, talvez, um ano antes, me falado, Silvio, você vai fazer uma volta ao mundo em um veleiro? Eu falo, cara, você está enganado. Eu corro de stock car, eu corro de cárter. Eu gosto de... Meu negócio é altas adrenalinas, motos super rápidas. Eu estou sempre na alta velocidade. Que foi um pouco da razão. Eu diria assim, talvez eu tive três razões principais de ter escolhido um veleiro. Uma, eu queria um projeto que era super complexo. Poucos tinham feito. Nós temos só 26 de nós no Brasil. Poucos tinham feito. Do qual eu não sabia nada. Eu tinha que começar do zero. Então, eu tinha que estudar tudo que é pertinente a uma volta ao mundo do zero. Esse era o meu desafio. Não foi um sonho, foi um desafio. Então, eu já estava em uma situação profissional, financeira, confortável, que me permitia escolher um projeto. Esse foi o projeto que eu escolhi. Uma segunda razão foi o fato de que eu estava indo cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Sou super competitivo. Então, se você me punha numa pista, de primeira vez numa pista, primeira vez num carro, eu já estava de 20 bacos de carros. Eu já estava em quinto, sexto lugar. E, eventualmente, eu ia para primeiro ou para segundo. Todos os campeonatos que eu competia, eu fui primeiro ou segundo lugar. Então, estava muito rápido. E eu sabia que isso aí é uma questão de estatística. Você vai andar muito rápido, muito rápido, muito rápido. Os acidentes vão ser cada vez mais rápidos. O reflexo vai ter que ser cada vez melhor. E eu não estou ficando melhor. Eu estou ficando mais velho. Estou ficando mais idoso. Então, eu achei que tinha que achar também um projeto que eu me envolvesse, que diminuísse o meu risco. Então, vamos escolher uma volta ao mundo sem conhecer Vela, que era, pelo menos, era mais devagarzinho. E o terceiro, eu acho que eu estava numa relação com os meus filhos, numa época, que eles estavam numa certa idade, que eu achava que eles deviam ficar um pouco sozinhos, um pouco... Eu fui um pai, sou um pai até hoje, que eu vejo tudo, eu... Não que eu me meto, hoje eu me meto menos, mas eu me metia muito, eles eram jovens. Então, eu tratava de qualquer coisa que eu precisasse tratar. E eu tinha muita percepção de onde estava indo a coisa, o que tinha que ser consertado, o que tinha que ser redirigido e assim por diante. E eu achava que está na hora desses filhos ficarem um pouquinho... Meu filho está ali. Esses filhos ficarem um pouquinho distantes e terem uma chance de tomarem as suas próprias decisões, porque isso faz parte da vida. Se você não voar, eles vão ter os seus próprios voos. Então, isso foi o meu projeto de Volta ao Mundo. O incrível do meu projeto de Volta ao Mundo é o seguinte, nós tivemos incidentes, nós tivemos acidentes, mas nós não quebramos nenhum mastro, nós não afundamos, nós não quebramos a quilha, nós não perdemos um membro, nós não fomos mordidos por tubarão, então nós não ficamos famosos. Os mais famosos são aqueles que perderam alguma coisa, que afundaram, que acabaram ficando mais famosos. Teve uma outra situação também, que eu digo assim, por isso que não cresceu tanto, não divulgou tanto a minha Volta ao Mundo, demorou sete anos, ficamos sete anos morando a bordo, cinco anos dando a Volta ao Mundo, cinco anos e pouco dando a Volta ao Mundo. E, no final, quando eu cheguei de volta no Brasil, eu estava já diagnosticado com câncer de próstata, isso foi um outro desafio, e o problema é que eu tinha ficado muito tempo no mar e os médicos já estavam me dizendo, Silvio, vamos tratar disso, vamos tratar disso. Eu falei, eu levei meu barco para uma Volta ao Mundo e eu vou terminar a minha Volta ao Mundo. Essa é mais prioridade para mim do que esse problema aí. Estudei o problema, o problema não é um negócio que te pega assim, de repente, não é um câncer, o risco do câncer de próstata é você passar para o cócci, e ele virar metástico, entrar nos ossos, aí dançou. E, quando eu cheguei de volta, da Volta ao Mundo, mas, assim, eu cheguei de volta dia 3 de março de 2013. Dia 4, eu já estava em São Paulo fazendo exames. E, em seguida, eu já tenho a biópsia, que eu não queria mexer em biópsia, vai cutucar o diabo lá, e eu vou para o mar buscar meu barco, não vai dar certo isso. Prefiri deixar o negócio meio quietinho ali. E, aí, já fui diagnosticado com nível 7 de 10. O 8 já é metástico. Aí, quando eu fiz a cirurgia, 8. Já foi ao exame anatomopatológico, já deu 8. E, aí, começa aquela história dos médicos, olha, eu vou te dar 5 anos, eu garanto 5 anos de vida para você. E eu falava para ele, vocês não me conhecem, vocês não me conhecem, eu sou teimoso, sou cabeça dura. Eu passei um mau tempo, foi um projeto também bastante difícil, bastante complexo, tive muitas dificuldades com relação a erros de cirurgia, erros médicos e assim por diante. Apanho um pouquinho disso até hoje, mas os 4 primeiros anos, depois que eu voltei, isso também que não deu para construir, não deu para ir para fantástico. Eu estava em hospital, estava de maca, estava de sonda, estava respirando de canudinho, eu digo, passei 4 anos, há 5 anos, respirando de canudinho. Não sabia se eu ia ver o final daquilo. E, no final, fomos trabalhando, resolvendo um probleminha aqui, outro probleminha ali, assim por diante, voltei para o barco, reformei o barco, passei a dar aulas, e assim foi indo, e hoje eu continuo por aqui, insistindo. O tipo de aulas que eu dou, os meus pupilos, em geral, já são navegadores, que nunca, que têm medo, ou nunca experimentaram perder a vista de terra, e eu gosto de perder a vista de terra assim por 8, 10, 12 dias, 15 dias. Eu me sinto muito mais à vontade lá no meio do mar do que próximo de terra. Um exemplo, o ano passado, subindo a costa do Brasil para fazer o projeto da frotilha na Amazônia, tinha um barco, igualzinho o meu, mesma marca, mesmo ano de construção, que afundou ali pertinho de terra, e eu não afundei, há 150 milhas lá para fora. Há 150 milhas lá para fora, não tem nada, nem os navios, os navios passam mais para dentro. Só se você estiver em uma rota para a África, assim, que o cara está cruzando o oceano, que você vai ver o navio. Qual é o problema de você navegar perto de terra? Tronco você pode encontrar lá fora, container você pode encontrar lá fora, baleia você pode encontrar lá fora. Então, esses daí você não vai resolver completamente. Mas não vai ter boia, não vai ter poita, não vai ter pescador, não vai ter rede boiada, que são os problemas que você vai enfrentar se você passar muito próximo da costa. O veleiro tem a quilha, a quilha é mais baixa, e ela pega lá qualquer coisa que estiver, ou flutuando ou não flutuando, mas próximo da superfície. Então, isso é o que eu tenho feito hoje. Recentemente, com a Cris, eu fui fazer a Patagônia, nós participamos, não sei se ela falou disso, mas nós participamos da primeira regata em volta do Cabo Horn, que era um negócio que eu gostaria de fazer. Não estava nem nos livros isso, ninguém nunca tinha oferecido uma regata em volta do Cabo Horn, mas, enquanto a gente estava lá, eles anunciaram a regata, e a gente olha para a Cris e fala, Cris, nós vamos, não é? Pô, viemos até aqui para conhecer o Cabo Horn, não vão fazer a regata em volta do Cabo Horn? E fizemos, temos a medalha, a primeira regata em volta do Cabo Horn. E a Cris foi uma excelente comandante, ela já tinha mais experiência lá de navegar na Patagônia. Navegar é esse negócio, cada lugar tem a sua característica. Se você não respeitar o conhecimento dos navegadores que passaram por lá, você está se arriscando. Existe um livro, que é o livro do Jimmy Cornell, Rotas do Mundo, ele é o papa da ciclo-navegação, das rotas no mundo, ele já fez todas as rotas, várias vezes, e ele tem esse livraço, que essa é a Bíblia do ciclo-navegador. Ou mesmo do cara que quer atravessar o oceano. Porque você lê lá o que o Jimmy Cornell fala. Quando que você pode ir, de quando a quando, qual é a melhor condição. Porque quando que você não pode? Você não pode ir quando na hora, passar perto de um furacão, na hora que o furacão está lá. Nós tivemos alguns anos atrás aí, uma experiência muito negativa lá em Granada, que tinha um monte de barco brasileiro, perderam lá um monte de barcos. Por quê? Porque não se fique em Granada, porque já passou. É padrão de passagem de furacão. Para onde você vai? Você vai para Trinidad-Tobago, que nunca passou um furacão em Trinidad-Tobago. Então, essas são regras que você tem que obedecer. Você tem que ler isso aí e obedecer. Jimmy Cornell fala tudo isso, é a Bíblia das rotas de travessia. O cara é muito legal. Até da burocracia também. De diz qual o porto melhor para entrar, o que precisa de documentação. Sim, sim. Porto a porto. Ele fundou um site que se chama NumSite, está lá até hoje. Tudo isso foi vendido. Ele ainda faz os livros. O NumSite é o recurso Google do ciclo navegador. Tudo o que você quiser saber sobre o próximo lugar que você vai, ou algum lugar que você venha passar, você entra num site e pergunta, eles têm os mais recentes acontecimentos, as regras, a moeda, o tempo, tudo o que você precisa saber sobre o lugar, está lá no NumSite. E uma outra prática que eu usava, além do Jimmy Cornell e do NumSite, era entrar no Google Earth, tirar uma foto das baías que eu ia entrar, e isso me ajudou bastante. Eu tinha tudo organizadinho assim num disco, a foto das baías que eu ia entrar. Eu vi pedra no meio do caminho que nunca ninguém falou. Nós conhecemos o Beveridge Reef, um recife no meio do Pacífico, que nunca ninguém tinha falado. Só os pescadores locais conhecem o Beveridge Reef. Eu vi o Beveridge Reef no Google, porque tinha uma ondinha lá, tinha uma área branca, num lugar entre Ilhas Cook, New Way e Tonga, se não me engano. Tonga. Tonga, não é? Você também estava lá, não é? Parei, parei lá. É. Mas não posso falar o que eu fiz lá. Foi um encontro, assim, fantástico. Nós tínhamos, acho que, uns sete barcos com brasileiros no mesmo lugar, em algum outro lugar do mundo. E fizemos isso várias vezes em outros lugares. Mas isso é o que eu tenho, assim, um sumariozinho legal. Chegamos de volta, foi tudo muito bom, muito tranquilo, adoramos essa passagem da nossa vida. Não tem muita história para contar. Se eu passar aqui dois, três dias e noites, eu não conto todas as histórias pelas quais a gente passou. Isso é o que a gente leva disso aqui. Eu acho que... Eu estou escrevendo os livros. Ontem eu vi uma poesia que eu fiz, que vai estar agora no último volume. Falar nisso, hoje, depois a gente pode fazer isso, você pode baixar meu primeiro volume de graça, que é o Projeto Matajuste. Como é que você se prepara aqui? Como é que você faz seu barco? Como é que você testa seu barco? Como é que você se prepara para fazer uma volta ao mundo? Como aqui. Eu me preparei. Não sou o dono da verdade, mas a minha preparação deu certo. Então, hoje, você pode baixar esse primeiro livro de graça, depois a gente acha um jeito de projetar isso daí. Então, é isso. Perfeito. Bom, nós temos aqui experiências diversificadas. O Crespo veio do surf, fez uma volta ao mundo também com a intenção de surfar o mundo inteiro, deslizando as ondas de duas formas, de barco e de prancha. Pode contar um pouquinho para nós, Crespo? Então, vamos lá. A gente começa sempre com uma loucura. E era moleque na época, era surfista, e apareceu a oportunidade de construir um barco, conseguir os moldes. E aí, eu trabalhava com fibra de vidro, fazendo prancha de surf, era surfista, e resolvi construir os moldes, eliminar os barcos lá e tal. Acabei moldando três cascos. Dos três, fiquei um para mim. E, depois de seis anos, construindo o barquinho, terminei o veleiro de 25 peças. E aí, qual que é o sonho do surfista? Pegar ondas diferentes, buscar ondas em outros lugares e tudo mais. E a ideia foi essa, era sair de barco para surfar ondas nunca surfadas, aquelas ondas maravilhosas. Mas, na época, não tinha muita coisa, não tinha hoje. Foi em 86, em 88, desculpe. Pegasse o Google Earth e tirasse foto de cima para ver a melhor bancada. Não tinha internet, não tinha computador. Naquela época, não tinha nada disso. Mas, o que a gente tinha era a vontade de aventura. A gente queria se divertir. E acho que é isso que leva a gente a fazer essas aventuras, essas coisas todas. A gente não pensa muito. Enfim, coloquei as panchas no barco. Daí, um amigo meu, que me conhecia também, eu estava saindo sozinho para o Caribe, na época, com o veleiro. Coloquei o nome do veleiro. A marca era Crespo, já das pranchas. Coloquei a marca do veleiro Crespo, primeiro. Pode colocar, mas não tinha nome do barco. Pois lá. E aí, um amigo meu veio junto, que era o Raul Gujelmin, conhecido como Raul, o apelido dele. E aí, fizemos uma dupla. Crespo e Raul. Crespo e Raul e velejando pelo mundo. E a gente não sabia para onde ir. A ideia era dar uma volta ao mundo. Mas, assim, era um sonho. Acho que o sonho de todo velejador é dar uma volta ao mundo. Ou ir para um lugar distante. O cara tem um veleiro. O veleiro cria, acho que, na imaginação das pessoas. Sabe? Não tem distância, não tem limite quase. Você pensa que o veleiro, você pode ir até o Nordeste, pode ir até o Caribe, pode ir até a Polinésia, pode dar uma volta ao mundo. Então, o veleiro, acho que, dá essa autonomia para o nosso sonho. E foi por aí. Mas a gente não tinha definido a volta ao mundo. O projeto não era esse. O projeto era velejar. Era um veleirinho de 25 pés com 1,40m de pé direito. Eu tenho 1,81m, quase 1,90m de altura. Então, entrou, sentou. Não tem jeito. Não tinha geladeira, não tinha nada? Nada. Não tinha banheiro, não tinha geladeira, não tinha nada. E vamos embora. Você não está nem aí. Quando você quer fazer alguma coisa, você vai. Isso que é o mais importante, acho que as pessoas têm que ter. Você tem que querer fazer. É o desejo. O desejo, acho que é importante, é o principal. Ainda mais a costa do Brasil, que dá para errar, até chegar a trindade do bagno. Você não vai começar em uma travessia gigante. Você pode errar. Tem tempo para errar. Só vai gastar um pouco mais, mas qualquer coisa encosta em terra. Exatamente. E aí a gente se mandou. Então, esse foi o começo da viagem. E tudo mais. Depois disso, tem muitas histórias. Você começa a contar, o negócio vai longe. E eu tenho que estar conversando com o Flávio agora aqui, antes de entrar, que eu acho que é legal. As pessoas querem saber das roubadas, do sufoco. Vem aqui para contar. Ah, a viagem foi linda. Ah, águas azuis, com golfinhos, saltitantes e gaivotas. Pô, isso é legal, mas as pessoas querem saber da confusão. Porque é isso que é o obstáculo. Ah, vou velejar, mas o que é? Como é o vento? Como é o barco? O que vai ter? Então, eu acho que daqui a pouco eu vou começar a descrever isso, o bolar, como conversar com as pessoas e contar a dificuldade. E é até interessante. O amigo falou uma curiosidade. As pessoas querem saber o que você comia, como é que era a sua vida, a vida agora que o pessoal tem. Como levava dinheiro? Como levava dinheiro, como é que se vivia, como é que se ia no banheiro, como é que eram as namoradas. Porque eu fui solteiro, a pessoa já foi casada, mas o Flávio também foi solteiro. A gente foi solteiro. Então, a nossa casa era bagunça. Era aventura e bagunça. O negócio era isso. Fala baixo, fala baixo. É, mas, enfim, todo mundo já foi solteiro aqui e tudo mais. Então, acho que isso é legal. Então, o desafio, a curiosidade, a vontade de você sair, a liberdade ainda que você tinha de ser solteiro, de fazer essas aventuras, de saber o que vai ter, eu acho que isso é muito legal. E acho que é isso que instiga, que leva as pessoas a comprar um barco, a ter um sonho, um desejo e tudo mais. Bom, mas vamos lá. Deixa o Flávio agora aí contar um pouquinho da história dele. Mas, resumidamente, em que barco você fez a sua volta ao mundo? Ok. Então, aí com o 25, eu fui até o Nordeste, até Salvador. a gente levou aí alguns meses, quase seis meses, na casa do Brasil. Porque a galera não tinha GPS, não tinha GPS pequenininho, mas a gente não sabia nada. Então, a gente foi devagarzinho, testando, e chegamos em Salvador, um casal queria comprar o barco, de qualquer maneira. Falei, não, não, a gente não vai ver, a gente sabia que precisava trocar de barco, porque o 25 vezes é pequeno, é um barco de 7 metros e meio. A gente encontrou muita gente no caminho, com barcos pequenos, você deve ter encontrado também, dando a volta ao mundo, com 25 pés. Eu conheci o Sérgio, o Sérgio australiano, que deu a volta ao mundo, num barquinho, numa croque, que é um barco de, quantos, estou vendo ele? 5 metros? 4 metros? 5 metros? Muito pequeno. É, 12 pés. Sérgio Tessa. Sérgio Tessa? Ah, sim, Tessa. Acho que alguma coisa assim. Uma figura. Depois encontrei ele em Aruba, com barco de 60 pés. Então, mudou o negócio. Mas, enfim, você pode viajar com barco pequeno, o tamanho do barco não interessa. Acho que o que interessa é o tamanho do teu sonho. O que interessa é o tamanho da tua vontade de velejar, de sair, de construir alguma coisa. Curtir a vida. Tá, mas tu vendeu 25 e pegou o anyway on. Vendi o 25, daí para esse casal, queria comprar qualquer custo, a gente colocou o preço lá em cima, eles pagaram. Daí, agora estamos sem barco. E agora? Aí, saímos atrás do outro barco. Fomos nos Estados Unidos, que era o centro náutico, mais próximo da gente. E ficamos dois meses nos Estados Unidos, procurando barco, e procurando barco. Isso é uma batalha, encontrar um barco. Nada está certo, porque aí eu ia fazer uma sociedade com o Raul. meio a meio, porque até então o barco era meu, os custos eram minhas. Aí, a gente ia ver um barco, a gente não tinha muita grana, surfista, os dois, o barco tinha ou uma cama legal na proa, ou uma cama legal na popa. Daí, um fica no biliche, e o outro fica na suíte. Tá, e depois, como é que a gente faz? Dali seis meses, muda, um fica na cama legal, o outro, o problema foi encontrar o barco que acomodasse mais ou menos, as camisas, alguma coisa assim, mas a gente não tinha grana, era barco de 30 pés, 34 pés, que a gente ia comprar. Saindo do 25, um 34 já era boa. Aí, vai, vai, andando, ficam dois meses nos Estados Unidos, eu não encontrava nada, aí a gente viu um anúncio, por acaso, aquelas revistinhas, imposto de gasolina, de um barco sendo vendido no Caribe, em Tortola, por um preço acessível, de 44 pés, com quatro camisas. Nossa, foi um luxo, não é? A ideia era essa. Não tinha grana, a gente tinha que levantar uma grana, a ideia era fazer charter também e tal. E aí compramos um barco de charter, o barco não tinha luz de navegação, não tinha rádio, não tinha nada, ele só tinha um telefone que você falava com a empresa de charter, você não podia navegar de noite, nada. Então, aí pegamos o barco, mas era o que a gente conseguiu comprar pelo nosso capital, e dali para frente foi uma aventura, parando e buscando e arrumando e aprendendo e tudo mais. Daí, com esse barco de 44 pés, é que a gente continuou daí de Tortola, fomos até a Venezuela, tiramos o marco, tinha que arrumar o barco, aquela coisa toda. E daí fomos para frente, mas daí depois foi só alegria. Muito bom. Flávio. Eu estou aqui do lado dos dois aqui, que o Silvio que descobriu que eu fui o mais novo a dar volta ao mundo, que eu não sabia, depois que eu terminei, nunca corri atrás disso e vi, daí o Silvio olhou, falou uma mensagem, eu falei, Flávio, sabe o que foi o mais novo a dar volta ao mundo? Não, não sei. Foi ele que descobriu. Ia terminar. É. E o Crespo foi minha grande inspiração, não foi família Chirma, não foi nada, foi o Crespo, porque a gente também queria surfar. E eles foram os primeiros a darem a volta ao mundo para surfar. só que barco e surf não combina, não tem. Vai combinar no Taiti, na Indonésia, até chegar lá, tu tem que ter um botinho bom. Para ter um botinho bom, tu tem que ter um barco bom. Então, a gente fez a volta ao mundo com um leopardo, que também era barco charter antes, mas já... A gente comprou o barco na Grécia, com bandeira de BVI, e daí a gente fez todo o Mediterrâneo, passou Torbiza, Capri, Málaga, Cabo Verde, Canárias, veio para o Brasil, reformou o barco, a gente tirou o barco em Garopaba mesmo, a natureza tirou o barco para a gente, ajudou a gente a tirar o barco. Duas vezes, a primeira a gente conseguiu botar para fora de novo, a segunda, quer saber, deixa sair aí, a gente fez um carrinho para ele, puxou, na frente da Gelomel, em Garopaba, na praça da cidade. É, aquele em Garopaba, a ancoragem é que entra no Nordeste e leva para a praia mesmo. Horrível. Depois de Florianópolis... O barco correu para areia? É Rio Grande. Depois de Florianópolis é Rio Grande. Laguna um pouco maior, não dá para entrar, então no Sul é só Florianópolis de ancoragem boa. Daí a gente acabou, fez a Volta do Mundo durante três anos. Ah, antes disso eu fiz a de Windsulf, porque a gente ficou cinco, seis anos tentando patrocínio, e eu não sei por que ninguém queria dar dois milhões para a gente fazer, não tinha experiência, tinha 18 anos, ninguém quis, impressionante, a gente procurou bastante empresa e não conseguimos fechar patrocínio. Daí a gente foi ver alguma coisa que a gente poderia fazer e mostrar para todo mundo que a gente tinha capacidade e queria realmente fazer. E a gente foi para o Hawaii, ficamos três meses no Hawaii, fomos patrocinados pela Nesh, uma empresa de Windsulf, a Mormai nos ajudou também, e a gente começou uma viagem do Chuí ao Iapoque de Windsulf, sem carro, sem barco, sem nada. Só mochilando as costas, iniciamos com fogareiro, GPS e tudo mais, chegou em Floripa, a gente deixou tudo, ficou só com guia quatro rodas da região que a gente estava passando, porque era muito peso. E essa viagem durou um ano e dois meses, essa sim teve bastante roubada, vela rasgada no Maranhão, paramos na Ilha dos Lençóis, lá, maranhenses, foi muito legal, e no final a gente conseguiu botar ela no Guinness Book, não tem nenhuma nem perto dela, e espero que ninguém faça de novo, porque eu não faria. Se alguém bater o recorde, vai ficar com o recorde. Depois que a gente terminou essa viagem, a Mormai falou, não, realmente, a gente deu muito mais retorno do que eles nos botaram, teve programa no Sul, Espósito Pecatular, a gente teve uma mídia bem grande em cima dessa viagem, e a Mormai falou, agora vocês podem escolher um barco até X mil reais. A gente procurou, procurou, e achou o Itusca, que era um catamarã de 45 pés, trouxe para Garopaba, reformamos e saímos para o Panamá atrás de onda, com um bote com motor de 25, então a gente podia deixar o catamarã sem salvo longe, e ir para as ondas de bote. E foi uma experiência maravilhosa. No Panamá a gente estava com nove barcos brasileiros, e todo mundo trocando informação, a gente instalou o programa do barco, o programa de computador, que o Crespo tinha nos passados no Caribe, para o barco de outros, os outros vieram no nosso barco fazer a mecânica, e fazer elétrica, e não sei o quê, então, do Panamá para cima, até o Panamá a gente não encontrou quase barco brasileiro nenhum, mas do Panamá em diante era bastante barco brasileiro, e foi bem legal. Daí, histórias específicas, se eu começar a contar aqui, tem milhões de histórias. Mas, como ele falou, ninguém quer saber da Travessia Galápagos Marquesas, que fica três, quatro dias sem olhar para a vela e dorme quase o dia inteiro. E tem uma característica na sua, foi o primeiro ciclo-navegador brasileiro, que, na época dos furacões, não fugiu para Nova Zelândia. Vocês foram para o norte, para a latitude 6, menos 6, mais 6. Isso, saindo de FIDE, em vez de a gente subir para Nova Zelândia, a gente foi para Kiribat, Ilhas Carolinas, e Papoa Nova Guiné. E a Papoa Nova Guiné, para mim, foi o auge da viagem, porque sempre que a gente lê livro, lê Família Chirma e tudo mais, tem aquele lance da não globalização. Hoje em dia, chega em Marquesas, as danças são para turistas, tem os hotéis bacanas e tudo mais. E na Papoa ainda não é isso. E com algo mais legal ainda, são 800 dialetos. Então, ninguém cedeu um dialeto para o outro. Então, a língua geral é o inglês. Então, é muito assim, você desce em ilhas, onde as criancinhas, tudo sai atrás de ti, vão, ficam aquela coisa, você realmente é um estranho naquele lugar. E, para a gente, foi o único lugar. Não teve Marquesas, Tuamotos, a Indonésia, tem até umas ilhas na Indonésia que tem coisa, mas daí a comunicação já é difícil. Eu ainda não sei falar indonesiano. É interessante que a Papoa Nova Guiné foi o pior lugar no mundo em que nós fomos. O único lugar no mundo em que nós fomos maltratados. Por Noisby, não é? Nós fomos para Port Moresby, você foi para o norte. Port Moresby, isso. Agora, uma coisa interessante de falar da Papoa, e você deve ter visto isso, o que os caras mascam e como é que eles fazem com aquilo? Ah, é uma... Como que é? Pimenta? É, pimenta... Isso é pirujus, é um pouquinho... Amassado com... Como que é? Mostarda, eles falam. O negócio vermelho... O negócio verde, que eles ficam mastigando o dia inteiro. Eu mastiguei, dá uma doida... É como se fosse tomar uma cervejinha. Aí eles ficam o dia inteiro. Daí os dentes ficam tudo podres, tudo vermelho. Eu acho que até tem foto com eles aí. O interessante é que, quando a gente estava lá, a gente via esses vermelhos, e falava, mas está todo mundo sangrando aqui, pô, olha o que tem de vermelho. E os caras cospem em todos os lugares, nas escadas, no corrimão da escada, e você olha aquilo e fala, mas alguém tomou tiro. Está tudo vermelho. Foi uma péssima impressão de Port Moresby que eu tive, que é a parte sul da... Não, mas do outro lado é... Não, do outro lado... O Matias Eli também foi para lá, adoraram. É, e olha como é complicado. A gente passou do lado, num atol, onde o Jacques Stoll falou que é um dos lugares mais bonitos do mundo. E a gente não foi. Porque é barco a vela, era 24 horas para ir, mais 24 horas para voltar, e a gente tinha que... Para ir para a Indonésia, a gente tinha que fazer toda a papelada na última cidade da Papua Nova Guiné, e ter essa parte de burocracia, tudo. Mas daí fica... Dá sempre para fazer a volta ao mundo no mesmo lugar, e você vai conhecer novos lugares que você nunca foi. Mas o que eu acho que é interessante é o seguinte, uma regra para a volta ao mundo é saber onde estão os furacões. e sair da área dos furacões enquanto eles vêm, antes deles virem, e não chegar lá antes deles saírem. E eles fizeram, foram o primeiro barco brasileiro, e é o primeiro que eu tive conhecimento. Se eu soubesse o que eles iam fazer, eu ia com eles, porque nós estávamos juntos ali um pouquinho antes. porque era muito mais... Era uma exploração, era um negócio novo. Eu não conhecia nada daquilo, não sei se vocês tinham algum conhecimento. Não, a gente achou que ia ser terra de ninguém, mas nada. A Papua, sim, mas a Micronese, onde é a Pipes, o Proceio e tudo, tem o Walmart, tem o Tororra, legal para caramba, e uma das melhores direitas do mundo. Pipes. Mas para terem uma ideia, enquanto nós fomos para Nova Zelândia com os 80 barcos, quer dizer, todos os barcos... Seis meses, né? Fica seis meses na Nova Zelândia parado, né? É, porque o furacão ainda está lá, não dá para voltar ainda. E enquanto nós fomos com os 80 barcos para Nova Zelândia, todos foram, eu não sei de outro barco que tenha feito isso, eles foram para um lugar que ninguém sabia que podia ir, eles foram para o norte. É que a nossa diferença, Silvia, é que a gente era mais arrojado, a gente ia atrás de onda, a gente ia mais aventureiro, a gente era moleque, não tinha nada, eu tinha 37 anos, você foi... você quer mais, vinte e poucos anos. Mas tinha onda lá para cima? A gente tinha atrás de onda. Eu acho que a gente foi... Não, Pompei tem uma das melhores direitas do mundo. O que não tem é vento. Tem vento. Tem vento? Tem vento. Tem vento. Usaram muito o piso. Não, é perfeito. Tinha três barcos com a gente, Pompei, uma mulher, uma senhora inglesa, que já estava no terceiro ou quarto marido, já estava há 21 anos velejando. Ela fez, inclusive, todas as bandeirinhas que faltavam para o resto. É, só isso. Todas as bandeirinhas que faltavam de país, ela que fez para a gente. Fez capa de almofada, fez um monte de coisa. Legal. Não, acho que só era... E não, e mais um senhor, o Roy. Estavam só esses dois barcos e a gente. E o resto, todos os barcos parados na Nova Zelândia. É, porque na regra do furacão é o seguinte, entre menos seis e mais seis e latitude, não tem furacão. E nunca teve furacão. E eles foram para essa área. Mas, pelo que a gente conhece, ali é calmaria total. Quando eu estive nessa área, para mim foi calmaria total. 150 milhas de calmaria, que pode ficar o barco lá parado um ano, dois anos, você não vai sair do mesmo lugar. E tinha que ir no diesel. Então, eu achava que quem ia lá para cima ia no diesel. Não, foi ruim... Falando sobre isso é a primeira vez. Foi ruim depois da Papua. Da Papua até a Indonésia Timor-Leste. Daí a gente chegou a parar um barco pesqueiro para comprar diesel. Parar um barco pesqueiro, um barco pesqueiro cheio de barbatana e de tubarão. Eu também tive problema em Indonésia também. Diesel acabou, a calmaria também nessa região. Acabou duas vezes. Em Chagos? É mesmo, em Chagos. Em Chagos no Índico também estava acabado. E ali não tem mesmo. Teve por causa dos ingleses. O barco vermelho. É, aquele barco vermelho. A gente subiu, se jogou lá de cima, os caras deram um monte de pão para a gente, diesel, tudo lá, eles nos trataram bem. É uma aventura. Eu não pude parar. Agora, vocês estão me passando uma impressão, não sei se é correto ou não, de que houve pouco planejamento na viagem de vocês. Acho que o planejamento é do primeiro ano. Depois você vai ganhando confiança no barco, confiança em você próprio, aí você vai ficando cada vez mais safado. Cara, a gente queria planejar, a gente queria curtir. A nossa programação era qual o próximo, onde tem o próximo bar, não tem que ter a próxima onda. a gente ia, assim, tem que obedecer as regras, a gente tinha Jimmy Cornell no barco e tudo mais, tudo. Mas, dentro das rotas, das épocas, das temporadas, dos locais, a gente ia atrás da bagunça. A gente ia atrás, onde é que tem o próximo bar? Onde é que tem a próxima festa? E você, Flávio? Não, a gente tem... O tempo de volta ao mundo é obrigado a planejar. Não dá para fazer uma volta ao mundo... Dá até dar. Lá em Ubatuba, o Bravo, que é um 50 pés, um Fast 50, ele fez em um ano a volta ao mundo. Na correria. Afundou em feed, afundou mesmo. Parou nos corais. E na entrada de Bora Bora, também ele quase afundou. Então, uma volta ao mundo... E quase afundou no meio entre La Reunion e África, que ele tomou uma onda e caiu de lado e achou que tinha quebrado as gaiutas. E, na verdade, quebraram os tanques. Então, é uma volta ao mundo rápido. Uma volta ao mundo segura começa em dois anos e meio e três. E depois de dois anos e meio e três, daí você vai pular já para quatro, cinco. Porque daí passa quase um ano porque você tem que parar... Não, e você tem que parar na época de furacão em determinados lugares. Não dá para ficar seguindo o tempo todo. Então, esse é o principal planejamento. Tentar comprar o máximo de coisas no Panamá, e ter uma impressora a bordo. Vocês tinham? Tinha. Porque impressora a bordo você falsifica qualquer coisa. O mais legal foi... Eu não falei isso. A gente sabia que tinha que comprar as coisas no... A gente estava em Isla Margarita. Ia para o Panamá e ia para a Polinésia. A gente sabia que uma latinha de cerveja na Polinésia custava quatro dólares. Cinquenta centavos no Panamá. No Panamá, a gente coloca aquela polarzinha na Isla Margarita, que é Porto Livre, por dezenove centavos. compramos setecentas e vinte latinhas de cerveja. Tinha um compartimento debaixo do barco do Life Raft. A gente colocou outro cheio de cerveja. Prioridade. Pô, estamos feitos, né? Vamos para o Pacífico com estoque de cerveja. Atravessão do Panamá, vamos comemorar, tomava um pouco lá e tal, mas assim mesmo, sobrou, tinha muita cerveja, nós tínhamos dois. Bom, atravessando o Pacífico, o Pacífico, calou, tranquilo, o barco navegando, eu já tinha tomado bastante cerveja, mas daqui a pouco você está lá à noite, dormindo, daqui a pouco você escuta um vazando. O que aconteceu? Cara, porque entrava água salgada naquele compartimento do Life Raft e o oxido começou a corroer o alumínio e com o calor não tinha geladeira. O barco não tinha, também era a refrigeração, a geladeira do Enem, era com motor, você tinha que ligar o motor para criar gelo. O nosso freezer também era assim. É, então, primeiros cinco dias você ligou o motor, é bom, não liga mais, você fica ligando esse motor só para bater gelo e a cerveja era tudo quente. e aí as cervejas começaram a estourar. Estouraram no Matajus também. Encheu, tivemos uma infestação de um bicho lá que eu nunca vi na vida, mas eram milhões desses daí. Foi um trabalho para a gente tirar esses bichos de dentro do Matajus. Não, o nosso trabalho foi ter que tomar as cervejas rápido para não estourarem. Todo dia. Mas, voltando ao planejamento, realmente, a gente tinha patrocínio, a gente tinha Gerdau, desculpa. Não, Grandene, Mormai e a JR que faz os óculos e a Tecnos. Eram os nossos quatro patrocínios. Então, a gente tinha um tempo, um prazo para terminar essa... Infelizmente, eles não ficaram pagando dez anos para a gente o patrocínio. Só que, então, e tinha a época do ano de tempestade. Então, se você perde, fica mais tempo num lugar, você vai ter que ficar menos tempo no outro. Então, a gente tinha a rota formada, mas não a ilha exata que ia parar, o lugar exato que ia parar e tudo mais. alguns lugares você tem que fazer tudo o que você permite, visto, tudo antes, num país antes. E esse lance, até vou falar, na Polinésia Francesa, em Marquesas, a gente pagou 0,54 centavos de euro para fazer toda a papelada de imigração e câncer e tudo mais. A mesma função na Indonésia foi 1.200 dólares. Mesma. 1.000 ou 1.200 dólares. A mesma coisa. Os cursos me permitem, o visto e tudo mais. A gente pagou mil e poucos dólares. Não, na experiência de vocês, então, na sua, Flávio, o que deu super certo na sua viagem e o que deu super errado? Acho que super certo, o principal que tem que dar certo é a convivência a bordo, porque o lugar é apertado e é muito tempo e muitas vezes com uma travessão ou outra com pouca água, pouco diesel. No nosso eram dois capitões, então, os dois tinham poder de decisão no final. Então, entrar em um atual em Tuamotos tinha que chegar e não, a gente vai entrar nesse e vai ser essa hora por A mais B e a Mag. Então, era isso aí. Vocês tiveram um motor quebrado, não é? Foi quando nós nos encontramos em Moreira. É, só que a gente tinha aquela catamarana, que a catamarana tem dois, então, é tranquilo. Mas, no Tahiti, uma das coisas, então, uma das piores, as duas piores coisas que foi, foi em pleno Tahiti, que é um lugar caro para caramba de quebrar o motor por causa do freezer, que o motor já era antigo, e daí você bota o freezer na lenta, ele carbonou e ficou, destruiu o motor lá, mas a Mormai bancou. E, como a gente ficou na Mentawai surfando muito, começou a época de furacão em reunião em Maurícios. Essa eu peguei. E a gente não queria enfrentar o furacão, daí a gente, vamos para Madagascar, Madagascar, Moçambique, e passar pela África do Sul, passar pelo canal. E começou a ter relato de pirataria ao nosso redor o tempo todo, e era relato, era relato, foi um catamarã com três pessoas que nem estavam nós, foi atacado a 100 milhas da gente, na mesma época que a gente estava passando lá, então, 100 milhas não é nada, é do lado, e a gente ficou uns quatro, cinco dias assim, não escrevia mais diário de bordo, não fazia mais nada, só esperando ser atacado. E era uma época que eles pararam de atacar navios para atacar veleiros, porque é muito mais fácil, eles não querem a mercadoria do navio, eles querem as pessoas do navio. Então, é muito mais fácil pegar pessoa em veleiro do que no navio. E a gente não tinha arma a bordo, não adianta nada, como o Silvio falou, se a gente tem uma pistola, os caras tem lança-míssel, lança-granada, metralhadora e tudo mais, e eu não vou trocar tiro em um barco de fibra. Então, a gente fez um plano meio maluco para se esconder dentro do barco e se jogar no mar à noite, graças a Deus, não preciso usar, mas essa foi uma das piores partes. É muito melhor enfrentar a natureza do que enfrentar pessoas. Sem dúvida. E você, Crespo? Como o Flávio falou, o convívio a bordo é um ponto interessante, mas dois capitões, no meu caso também, eram os dois. Mas a gente sabia que se a gente se desentendesse, a viagem acabava, porque para um tocar sozinho era difícil, e o barco depois, o segundo barco foi uma sociedade, então a gente sabia que tem que, não pode arrebentar a corda, você tem que aguentar o tranco. Mas eu e o Raul fomos assim, foi tranquilo, a gente sabia que tinha que conviver junto para a viagem se realizar. Foi muito legal. Agora, das partes mais difíceis, vamos ver assim, tem partes difíceis, mas em quatro anos, se você juntar todas as etapas, os dias difíceis, foram 22 dias de mau tempo. Quer dizer, 22 dias em quatro anos não é nada. É nada. Não dá nem um mês, mas acontece que eu não vou esquecer desses 22 dias para o resto da minha vida. Não, e isso era porque era na tua época, porque o bicho vermelho, que é um Benetton 50, eles estavam há 10 anos, quando eu conheci eles, eles estavam há 10 anos, eles nunca tinham pego uma tempestade. hoje em dia a previsão do tempo está muito. Hoje está fácil. Se você tem tempo para esperar a janela certa, você espera. A travessia de três dias, a janela de cinco, não saio, a janela de dez, saio, eles ficaram assim. Primeiro tempo ruim foi de feed para Nova Zelândia, que eles pegaram. Até lá, eles não pegaram do Brasil, até lá não pegaram nada. É legal esse bate-papo, eu também gosto quando converso com as pessoas que as pessoas começam a fazer perguntas, isso é muito legal. E a gente começa a tirar... Eu quero abrir essa conversa para o público, quem quiser, por favor, fazer pergunta. Eu vou fazer outra aqui. Eu estava... Eu vou fazer uma pergunta antes de vocês. Mas, para mim, concordo com vocês que a convivência é o que se olha os fatores mais referentes. da Câmara. Para mim, pior que o que não tem é o que se olha a Câmara. Calma aí. Calma aí. Eu vou fazer a Câmara. Principalmente quando acaba a cerveja, não é? É, Almeida, calma aí. Eu passei oito dias no meio do Atlântico parado. E também, eu estou, eu não me acerto, eu só me dava a frente à linha e eu não me acerto Curitiba. Curitiba, é para... Ah, claro. Eu vou fazer a Câmara. É saída que a França, na verdade, se eu contava, tinha 20 mil famílias fora da França embarcadas. E aí no Brasil, as pessoas falam, não, tem que sair para dar volta, não tem que sair para dar volta, é muito mais barato. E se eu sentar um barco no Caribe, não sai para o Caribe, fica seis meses no barco, deixa lá, volta para o trabalho, faz, não, não tem que assistir. A gente que era jovem, não, vamos lá, a gente queria realmente sair daqui e só voltar com o barco. A gente não pegou nenhum avião dentro da casa, não, a gente está vendo que a França dividiu. Agora tem a 5 ou 8, vai ser a solitária de 1 ou 8, o que eu quero até obrigar a construir. Oi. Melhorou. Mas é isso, acho que tem que botar na cabeça de sair. E daí a gente encontra gente em Angra, não, estou me preparando, não sei o que, em Vitória, estou me preparando. Como assim está se preparando no Brasil? Se trindar, tobago é muito mais barato. Tem o West Marine, tem isso, tem aquilo. E praticamente a favor, não tem grandes, você tem que ter uma certa noção. Eu sempre falo, quanto menos você sabe, mais você vai gastar. Mas a chance de você perder o barco é realmente pouca. Eu já trouxe uns três barcos de Angra dos Reis à Floripa pelo WhatsApp. Eu trouxe, o cara vinha, eu hoje em dia, uma vez por mês eu faço uma experiência a bordo, que a gente fica três dias dando a volta à Ilha de Floripa, ou vai para Itajé e volta, mas sempre dormindo numa baía, tudo, e contando história. E muitos alunos saem já querendo comprar barco e tudo, e eu não... Se eu vou pegar um barco em Angra, eu vou cobrar bem. Mas aí os caras trazem e ficam o tempo todo, na costa do Brasil, praticamente todo lugar pega celular. Daí faz, monta a salamasa de pombo, filma para mim, fala, é assim? Pô, cheguei em Angra, tem essa poita aqui, eu posso pegar? Filma aí, tira o dinheiro. Essa aqui tu tem que ligar para o cara, passa o número do cara, liga para o cara que vai pegar essa poita. Então, dá para fazer. Só que daí se tu não sabe nada, tu vai chamar um cara qualquer para mexer no teu motor, é 300 reais a diária, a visita. Daí vai dar um rasguinho na vela, tu vai chamar alguém para costurar, Agora, se tu começar a fazer tudo, começa a diminuir o custo. A sua volta ao mundo levou quanto tempo? É que eu dei uma e meia, porque eu comprei na Grécia, na Grécia é quase lá de outra coisa. A gente ficou com barco uns quatro anos. A volta daqui para cá foi dois anos e meio. A sua, Crespo? Três anos e sete meses, acho que quase. E a sua, Silvio? Cinco anos. É uma boa média, não é? É, eu saí para fazer de 11 a 13 meses. E depois desse período, ainda estava ali no, estava, acho que antes do Canal do Panamá, ou no Canal do Panamá, e falei, isso aqui não vai dar certo. Porque, na verdade, uma coisa interessante que eu fiz é que eu fiz um negócio, eu era diretor geral de uma multinacional aqui na América Latina. E eu convenci meu chefe que eu deixava de ganhar meu bônus, então seria 60% da minha compensação do ano, que ia direto para o bar online, era bom para ele. Passou a ser lucro aqueles 60%. Mas eu ia dar uma volta ao mundo em 11 meses. Ia fazer boat office. É, boat office. Aliás, o meu barco era chamado barco escritório, o veleiro escritório. E eu fui trabalhando e voltei trabalhando e trabalhei quase todos os dias da viagem. Isso é uma coisa diferente também, não vi muita gente fazendo isso. Agora, a diferença é que eu fui ganhando, gastando, mas ganhando mais do que eu gastava. Eu fui numa tranquilidade financeira assim tremenda, podia fazer o que eu quisesse. Então, isso foi uma coisa diferente também. Você não me perguntou qual foi o pior perrengue? O pior perrengue foi o pior que eu conheço, que o cara não afundou ou não morreu e não ficou por lá, entre todos os circunavegadores que eu conheço. Tinha um circunavegador que talvez você tivesse conhecido também, que estava atrás da gente, que era um catamarã do francês, que era casado com uma brasileira, com duas filhas lindas, não sei se você tivesse conhecido, que ele vinha uma semana atrás de mim. E ali aconteceu o seguinte, dizem que, dizem não, mas é verdade, o mar fica ruim com o tamanho da pista do vento. Então, um vento muito longo e muito forte, ele vai empurrando, empurrando, empurrando a água, a água vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, o pior mar é o mar que vem de uma pista muito longa e com um vento muito forte. Quando eu fui para Papua Nova Guiné, que nós fomos maltratados lá, eu entrei, fiquei um dia e meio, fiz provisionamento e saí, falei, não fico mais aqui, aqui eu não vou gastar meu dinheiro, e saí sem olhar o tempo. E tinha exatamente isso, tinha uma pista muito longa, há uma semana ventando 30 nós, e para fora da ilha. Então, quando eu saí ali da ilha, estava ótimo, mas na hora que eu cheguei nesse pedaço que estava descoberto da ilha, as ondas eram assim, 8 metros de altura, isso é a altura da primeira cruzeta. Elas quebravam na primeira cruzeta. Então, era uma coisa impossível em um barco. Primeiro eu ir contra aquilo, não tinha como ir contra aquilo, eu só podia ir a favor. E não tinha mais como ficar lá fora, porque a onda inteirinha caía em cima do barco e espalhava o que tivesse lá, inclusive, o capitão. Então, eu tinha que ficar amarrado, percebi que eu ia ser jogado para fora do barco, a ilha já estava para dentro, e nós fechamos o barco, eu botei o barco na posição que eu achava que estava certa, porque eu também não tinha aquela experiência, aliás, eu não conheci ninguém que tivesse essa experiência, e sobreviveu. Porque era muito grande, não tinha o que fazer, era uma onda em cima da outra, uma atrás da outra, assim, todas estourando. Então, ali, eu falei, nós vamos acordar molhado. Aquele dia eu achei que a gente ia acordar molhado, alguma coisa ia acontecer. E eu tinha que descansar, porque eu já estava velejando há um tempo, ficou de noite, não dava mais para ver nada, mas dava para escutar aquele barulho ensurdecedor de todas as ondas arrebentando. Eu botei o barco no ângulo que eu achava lá que era o certo, deixei o motor ligado na rotação que eu achava que era o certo, porque com as velas risadas e as ondas mais altas que a vela, o vento não fazia diferença quase que nenhuma, só quando a onda baixava, que a vela pegava um pouco de vento. E o barco foi naquela posição. E aonde isso? Em uma das piores travessias do mundo, o Estreito de Torres. Tem mil ilhas ali no meio, à noite. E, para melhorar um pouco a situação, a carta da Naviones, que termina bem no meio, no meio dessa tempestade toda, acaba a carta. Você não sabe mais onde tem ilha, não tem luz ali, não tem nada parado. Você está no meio do mar, cheio de ilha, tem mil ilhas. E ali foi o pior perrengue que a gente pegou. Eu achei que o barco não sobreviveria, o barco sobreviveu, aquilo foi muito bom, depois eu comecei a acreditar mais no barco do que eu acreditava antes, porque não era para sobreviver, era muita água. Para você ter uma ideia, quando a onda batia e caía em cima do barco, o barco afundava com a onda. Por isso que não dava para ficar no cockpit. Então, fui, travei, fechei todo o barco e fiquei controlando o barco de joystick lá dentro. Mudava com o piloto automático, remoto, eu mudava a posição do barco, dependendo do volume da porrada que o barco estava levando. Essa foi a pior tempestade que a gente pegou. O cara, esse francês que vinha atrás, desistiu, ele tirou as filhas dele do barco e nunca mais entrou no barco. Para você ter uma ideia do que era aquilo. E o difícil disso é quando você para o barco em algum lugar, nós só paramos lá em Bali, nem paramos na Austrália, fizemos, acho que, sete dias direto para Bali, e você, depois você sai do barco, vai visitar uma cidade, volta para o barco e sabe que aquilo pode acontecer de novo. O bom foi que pode acontecer, agora eu tenho experiência, do máximo que eu posso fazer, de promover sobrevivência do meu barco. e isso foi uma coisa que eu pensei a vida inteira. O que eu faço para promover a sobrevivência do meu barco? Eu tenho que ter tantas bombas, bombas nesses lugares, eu tenho que ter o bico de proa estanque, se ele bater em alguma coisa, não vai entrar imediatamente água lá dentro. E tem uma série, uma lista de coisas que eu fui aprendendo de ler, porque eu não tinha essa experiência, nem tinha amigos que tinham essa experiência, apesar do meu conselheiro ter sido o Marçal. o Marçal não teve tantos perrengues assim, e o barco dele também era de ferro, era quase que impossível destruir. Então, esse foi o pior perrengue que a gente teve, e o difícil foi voltar para o barco, depois de vir para o Brasil, visitar o Brasil, passar o Natal aqui, falar, eu vou para o barco e vou me pôr na possibilidade de passar por aquilo de novo, que não há uma coisa que é prazerosa, vamos chamar assim. Foi uma boa experiência. Muito bom. Perguntas? Ficou todo mundo meio assustado. Eu devia ter deixado essa história para o começo, mas isso é para dizer que a sobrevivência está lá. Você tem que saber, você tem que ler, você tem que pesquisar bastante. Por isso que eu gostava de travessia grande. Tipo, saindo da Mental Wire, indo para a África do Sul, a gente pegou uma porrada de frente, contravento, não enfrentei. Eu fiquei três dias andando para Austrália. Porque eu sabia que quando virasse, eu não ia estar em um través orçado, eu ia estar em um popo orçado, e a posição ia ser bem melhor. Agora, você sai de Floripa para ir para a Leabella, que são 40 horas de viagem, 36, e você vai andar 20 horas fora da rota? Não vai, você quer chegar no lugar. Então, travessia grande, acima de 10, 15 dias, eu acho as melhores. É mais tranquilo, bem mais tranquilo. É só não ou só? Não, estou brincando. Tem, tem mais dificuldade, mas, assim, dos quase três anos, digamos que 30% é velejante, 70% é parado. Então, vários lugares, tipo Galápagos, alguns lugares que o ancorador é mais aberto, os monocássicos estavam desesperados para sair de lá. E a gente estava tranquilo. Eu acho que umas duas vezes, eu peguei o timão umas duas vezes, o resto tudo foi no piloto, e uma garrafa de Coca-Cola em cima da mesa também, caiu umas duas, três vezes, o resto ficava. Vendo um monocássico, quantas vezes vai cair. A gente não é velejador, a gente é andador de barco, no sentido de que... Não tem como. É, foi muito legal. O Amir me convidou para a gente levar o barco até a ilha de Mallorca, no Mediterrâneo, para colocar os mastros de carbono. O barco saiu daqui do Brasil sem mastro, ele jogou na água, foi a motor até Mallorca, e lá a gente terminou a construção dos mastros, na Carbospar, que é uma empresa de fibra de carbono e tal, foi onde até eu aprendi a mexer com carbono, porque hoje eu trabalho com fibra de carbono. E colocamos os mastros, e de lá para cá a gente veio daí navegando, e fazendo a primeira viagem com o Paraty 2, um barco com dois mastros autoportantes. Não, assim, foi a construção... Acaba a pilha desse aqui. Acaba a pilha desse microfone. Foi a construção do mastro e tal, o problema no estaleiro de finalizarem os mastros, a negociação do Amir com a empresa, a empresa com o rolo todo lá, a empresa inglesa, ela montou uma base em Mallorca para fugir dos impostos, daí foi um rolo aquele negócio todo, no fim, não estavam prontos os mastros. A gente, com a mão na massa, teve que trabalhar para terminar de construir os mastros. Enfim, e depois a travessia, a travessia de retorno de trazer o barco para o Brasil, mas foi muito tranquilo. E é muito ruim, e é um velho desse mastro. Não, é motor, não, foi um rebote. Não, é que o mastro te dá uma... Com certeza só com o patrocinador, não é? Não, não, é que o mastro te dá uma... Estabilidade. Estabilidade. O mastro altera o centro de gravidade do barco, na verdade. É, mas... Por que não tem mastro? Então, andar sem mastro deve ser ruim, não é, cara? É, mas no caso do Paraty 2, não. O Paraty 2 é um projeto... Ele tem uma quílha muito grande, que quase nem desce aquela quílha, a gente quase nunca usou, por exemplo, naquelas viagens e tudo mais. E o Atlântico é muito tranquilo. Então, o barco ia bem no motor, balança um pouco mais. Com o mastro, estabilizou mais. Sim, porque tem uma inerção. Mas assim mesmo... Os mastros eram de carbono, tem um peso, mas em relação ao barco, assim, mudou um pouquinho, melhor, melhor a estabilidade. Mas o barco não aderna muito, não. O barco é interessante. Ele é o projeto do barco, a Mir costuma dizer que é o projeto do prato de sopa. Ele é um barco bem largo, com a boca grande, e ele tem uns patilhões embaixo, grandes também, que dá bastante estabilidade. Além de uma quílha enorme de... Eu não me lembro quantos metros tem aquela quílha, mas é uma quílha, uma bolina, é uma quílha, uma bolina, é uma quílha, uma bolina que sobe e desce. Então, estabiliza bastante o barco. Caso, sem os mastros, tivesse um mar mais difícil, era só descer aquela bolina que estabiliza totalmente. Mas aqueles patilhões, porque o barco, a ideia era o projeto fazer a passagem nordeste. A passagem nordeste, que é um projeto que a Mir tinha, é pelo norte da Rússia. Você sobe e tem um canal que de vez em quando abre, de vez em quando não abre e tudo mais. E o barco podia ser congelado. A ideia daqueles patilhões é você pegar o barco e subir no gelo. Ele vai que nem um esqui. É um trenó. Ele tem dois trenóis embaixo que a ideia era subir. E o barco foi construído para isso. Então, a ideia é essa. Mas foi tanta confusão com o governo russo, das liberações, que você não pode passar por lá. É meio complicado você fazer a travessia lá. Política. Mas é mais a política. Porque, depois a gente ficou sabendo, conversou com um amigo que falou, se tiver uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, você acha que vai ser aqui pelo Atlântico, bonitinho, que eles vão lá metralhar a Flórida? Não. A guerra vai acontecer por cima, porque os dois lá em cima estão encostados. Rússia e Estados Unidos, pelo norte, estão muito próximos. Então, se existisse uma guerra, você pular. Por isso que eles têm o levantamento da Antártica, na Calota, aliás, do Ártico. Militarmente, os caras sabem tudo. O negócio de gelo, mas eles têm isso aí, já passaram por baixo. Então, esse negócio está bem... estudado lá por eles. Mas essa travessia, essa passagem, também é muito restrita pelo governo. Meus amigos que fizeram foram presos. O BSEC, os noragueses. Eles foram presos, tem helicóptero, ficaram uma semana para mais presos. É complicadinho, é complicadinho. Mas, enfim, ele desistiu desse projeto, de fazer essa viagem lá por cima. O que não teve que levar e colocou foi que a hélice, o eixo da hélice soltou a bucha. A hélice lá em Canária, a gente teve que fazer um concerto no eixo da hélice. E ficou até hoje o concerto que a gente fez mergulhando com aquela resina epóxi, tubulite, sensacional, colou o barco. O provisório permanente, que é o que mais tem. Mas, assim, não teve muita história, que foi uma viagem de construção. E o mais legal foi os papos com o Amir na travessia do Atlântico, a gente ficou batendo papo, aí sim ele contou as histórias em off dele. Isso foi muito legal. A gente não via a hora de todo mundo sentar em cima do barco para ele contar as histórias maluquices que o Amir fez. Isso foi sensacional, foi a melhor parte da viagem. Muito bom. Estamos chegando no nosso horário. Eu queria agradecer a presença de vocês e convidar a todos agora às duas da tarde nós teremos aqui o encontro de documentaristas. Nós reunimos, estamos reunindo agora à tarde os principais produtores de documentários sobre o mar, sobre o oceano, para conhecer melhor a obra de cada um deles e para discutir o protagonismo do oceano na mídia, como fazer para que o mar tenha uma maior visibilidade nessas questões todas, tanto do ponto de vista da vela, da sustentabilidade, do meio ambiente, dos esportes náuticos, como fazer para que o mar tenha uma presença maior na mídia. Eu queria agradecer a presença de todos, mais uma vez, renovar o agradecimento entre os nossos patrocinadores, a Repsol, o Sebrae e a Braskem, e deixar aqui o convite para que, em 2023, vocês estejam de novo com a gente aqui. Valeu, é um prazer. Obrigado. Pessoal, eu falei que hoje o livro é de graça, não é? Então, se vocês puserem aí no Amazon, Kindle, Matajussi, aí o projeto Matajussi é de graça hoje. Matajussi. M-A-T-A-J-U-S-I. Se pusesse Silvio Ramos, vai aparecer quatro volumes. Tem bastante. Mas o primeiro volume, que é o projeto, o projeto que foi feito, onde eu estudei os barcos, construí, modifiquei, essa coisa, que eu acho legal para quem está se preparando agora, esse é de graça hoje. Matajussi. Obrigado, pessoal.